e fala galerinha bacana bom mais uma vez aqui com um vídeo de efeito em texto espero que você goste você que é inscrito do canal esse vídeo é especial para você tá então assim você tem toda honra todo mérito aqui e você que não é inscrito se inscreva a minha ideia que você seja um inscrito do canal e acrescente aqui com a gente que você possa vir somar com a gente aqui e aprendemos todos juntos beleza vamos lá primeiro nós vamos criar o documento aí no papel a4 depois eu vou rotacionar essa página aqui na realidade mudar a forma para paisagem estava em retrato eu coloquei em paisagem clique duas vezes na ferramenta retângulo e coloca uma cor preta vou tirar o contorno com o botão direito do mouse então ótimo aperto f4 em seguida só para estender aqui essa página e aí o que que eu vou fazer vou buscar a ferramenta texto já vou colocar aqui uma fonte no tamanho maior vou colocar 200 acho muito grande né vou clicar aqui mas vou colocar em 200 que eu vou ter que aumentar bastante e colocar vou colocar em 200 mesmo e vou colocar a cor branca e aqui eu vou colocar um texto já que vamos trabalhar com luz vamos colocar aí luz em inglês né então beleza vou agora fazer o seguinte vou vir aqui e escolher uma fonte vamos trabalhar com bebas temos aqui duas vamos trabalhar vamos trabalhar com essa de baixo aqui ó é isso vamos trabalhar com essa vamos chicar um pouco aqui e aí o que que nós vamos fazer aqui nós vamos centralizar ela podemos dar um controlar para selecionar tanto a pá a página quanto o texto apertar a tecla c para alinhar na horizontal e a tecla e para alinhar na vertical nós vamos agora vir aqui em formatação selecionar o texto vem aqui em cima e coloca centro beleza busca a ferramenta forma e aí agora você vai vir aqui ó e vai puxar um pouco distanciando aí os textos não vamos distanciar tanto o legal é distanciar um pouco para que você não tenha conflito na hora de aplicar o efeito beleza feito isso aí nós vamos trabalhar com três cores tá ok nós vamos trabalhar vamos trabalhar deixa eu criar aqui umas caixinhas para você buscar as cores aqui que vamos trabalhar vamos colocar uma cor nessa daqui e em seguida essa cor e vamos aqui a fazer essa outra cor aqui ó essa aqui vai ser essa cor ótimo então vamos trabalhar com essas cores você pode dar um print buscar essas cores aí beleza é tão ótimo já vou apagar espero que tenha dado tempo de você dar um print se não deu volta e dá um pau se dá o print beleza pronto vou dar letar vamos utilizar a primeira cor aqui no texto seria essa cor agora nós já vamos aplicar um contorno interno então você vai vir aqui no menu desdobrável da ferramenta sombreamento e vai buscar aqui o contorno contorno e vai aplicar um contorno interno interno vai sobrar pouca borda vamos colocar aqui o preenchimento de preto para que você possa entender o que eu tô fazendo beleza tem que você vai usar onde você vai escrever o contorno onde você pode colocar o contorno o contorno que você vai usar o contorno e vai usar um contorno no botão direito que você vai usar o contorno Você vai vir aqui agora, separou, colocou a cor laranjada, mais escuro Vai aparecer aqui para você as bordinhas E aí você vai apertar a tecla G de gato com o contor pressionado Leva para cima e aqui você coloca essa primeira cor que você utilizou no texto de baixo Então a ideia é só dar essa mesclada aqui, beleza? Busca a ferramenta contorno e aplica um contorno interno dentro desse outro contorno anterior Só que dessa vez um pouco mais fino Vai ser mais ou menos isso aqui Pode aumentar um pouquinho mais aqui Porque nós vamos aplicar aqui um desfoque Então você vai fazer isso aqui Vai vir e dar um CTRL K E vai colocar essa cor mais clara, que seria essa daqui Ótimo! Feito isso, você vai fazer o que? Você vai vir em bitmaps, converter em bitmaps E vai dar um OK Pronto! Volta em bitmaps, blur ou melhor, desfoque E vai vir em Gaussian blur, desfoque de movimento Você vai fazer isso aí e vai aplicar pouquíssimo desfoque aqui Só para desfocar as bordas mesmo Só para dar aquele tchanzinho de desfoque Pode ir um pouquinho mais Beleza? Um pouquinho mais Tá bom! Dá um OK Então olha aí como é que vai ficar a sua arte Beleza? O que nós vamos fazer aqui agora? Buscar essa parte de dentro aqui O texto original, né? E vamos aqui em contorno E vamos aplicar um contorno externo Então o contorno vai vir mais ou menos aqui assim Vamos colocar uma cor nele Só para a gente visualizar Pegar aqui a conta gotas e vou buscar a cor que vamos aplicar nele Então vai ser mais ou menos isso daqui Então olha aí como é que vai ficar Legal? Então ótimo! Feito isso aí, vou dar o CTRL K Separei aí o contorno, né? Do texto E agora nós vamos fazer o seguinte Deixa aqui como tá E vamos buscar a ferramenta mão livre Pegando ela aqui Vamos clicar aqui E vamos fazer uma linha reta Com o CTRL pressionado Você clica, solta Pressiona o CTRL Arrasta Solta novamente Aqui na espessura de contorno Você vai fazer o seguinte Você vai colocar 1.0 Ou melhor Vamos colocar 1.3 E dá um Enter Certo? Feito isso aqui Nós vamos vir aqui Clica Segura o clique com o botão esquerdo Pressiona o CTRL Arrasta até mais ou menos aqui E agora você clica com o direito Sem soltar o esquerdo E solta os dois em seguida Vai fazer isso aqui Uma linha bem fininha lá entre eles Então você vai apertar CTRL R Várias vezes Você pode até segurar o CTRL R Até dar um espaço de preencher a altura Aí você seleciona tudo E dá um CTRL G Vamos trazer para cá Só para a gente entender o que vai acontecer aqui Agora você vai fazer o seguinte CTRL PAGE DOWN Você vai mandar para baixo aí Pronto Vai deixar ele acima Da última camada Beleza? Então da penúltima camada Que é a camada do texto lá Se você quiser afinar um pouquinho mais Basta você vir aqui E puxar um pouco para baixo Então olha lá Beleza? Então vamos deixar desse jeito aqui Você pode controlar Você pode controlar essas linhas aqui de baixo Utilizando a espessura de contorno Basta você desagrupar com o CTRL U Você consegue alterar a espessura de contorno Se você der um CTRL G Você agrupa O que nós vamos fazer aqui? Deixa eu explicar para você Está vendo essa sequência de linhas Que estamos trabalhando? Se eu tiver aqui um quadro Com essa cor laranjada aqui Laranja O que acontece? Você vai fazer o seguinte Aqui eu tenho uma linha Vou fazer uma linha aqui na vertical Então eu tenho aqui uma linha Vou aumentar a espessura de contorno Dessa linha E vou colocar aqui mais ou menos 4 Note como essa linha minha Tem uma espessura grossa Então por mais que eu faça a aparagem Vou agrupar também aqui o objeto Pressiono SHIFT e seleciono o objeto Vou vir aqui agora E vou aparar Por mais que eu faça essa aparagem Olha lá O meu objeto fica intacto Por que? Ele apara Mas mantendo o objeto unido Porque isso aqui é uma linha Então ele não apara Na condição de objeto Então se você quiser Você vai ter que clicar com o botão direito Separar grupo de contorno Aqui Ou então apertar o CTRL K E aí você faz a separação assim Arrastando Mas se você pega essa linha Aqui E dá um CTRL SHIFT K Olha para você ver Quando você fizer a aparagem Você tirar ela do lugar Aqui ficou vão Por que? Porque a aparagem com a linha Funciona assim Agora quando você tem um objeto Por exemplo um quadro como esse Você vem aqui Você vai cortar aqui onde está esse quadro E você fez a aparagem Então é bem legal E é justamente essa ideia Que nós vamos aplicar aqui na linha Vamos desagrupar E vamos dar um CTRL SHIFT K Ele converteu todas as curvas Você dá um CTRL G Agora eu vou colocar ela em outra cor Vamos colocar ela aqui Num branco Para você entender Olha aí o que nós fizemos Agora eu vou selecionar aqui O grupo de contorno branco E vou agora pressionar SHIFT E vou aplicar aqui Clicar no laranjado Selecionei Venho aqui em Versos menos frente Pronto Olha a aparagem que ele fez Para mim aí do texto Olha que legal aí que ele fez Então agora nós vamos fazer o seguinte Selecionou isso aqui Nós vamos em bitmaps Converter em bitmaps Na cor sem mic RGB Tanto faz Vou colocar aqui RGB Dá um OK Ó Se tiver ficado muito estragado Você aumenta a resolução de renderização No caso aqui ficou legal 300 dpi para um papel A4 Vou vir aqui agora Em bitmaps Vou Em blur Desfocar Desfocar E vou vir em gaussian blur Que é desfoque de movimento Tá Então Não Na realidade Desfoque gaussian Mas nós vamos utilizar aqui a motion Que é o desfoque de movimento Então Clicou Ele vai fazer o desfoque para a gente E olha que bacana que fica o desfoque Não fica legal Você pode controlar a distância No nosso caso aqui Eu vou guardar isso aqui E olha a distância Se eu diminuo aqui a distância Ele diminui E deixando letra por letra Então olha lá Ele diminui deixando letra por letra Se eu uno mais ele aqui Ele vai emendar tudo Então olha lá que legal Então você tem tantas Tanta opção de emendar Quanto deixar separado Eu vou utilizar Dessa maneira aqui Vou dar um ok E aí o que que eu vou fazer Vou vir aqui Pegar a ferramenta Transparência E vou aplicar uma transparência Aqui assim Então olha que bacana Vou aplicar aqui assim Tá E vou agora converter em bitmaps novamente Vou aplicar lá em cima Ó Aplicando aqui Com o ctrl pressionado Pra sair retinho E venho aqui ó Aplico novamente também A conversão Agora eu só pego nas alças aqui ó E levo pra cima Caso eu queira Pra dar aquela esticadinha Eu poderia ter mudado o efeito Poderia ter colocado Da mesma cor do fundo Pra dar a impressão De que tá saindo da letra No caso No caso Eu poderia ter controlado Mais a distância Do Da aparagem Né Então assim Dá pra você Você tem que acertar na mão Tá Você tem que acertar na mão aí Deixa eu voltar aqui ó Deixa eu voltar aqui atrás Antes de ter convertido ele Em bitmaps Só pra você ver aqui ó Ó Então poderia por exemplo Ter colocado nessa cor Por exemplo ó Vindo aqui em bitmaps Convertido ele em bitmaps Né Vindo aqui ó Em Desfoque Desfocagem Desfocagem de movimento Efeito Desfoque de movimento Aí Nessa cor Né Como poderia ter alterado Como eu posso também Fazer isso aqui E vir aqui em efeitos E colocar aqui ó Efeitos Ajustes E vir aqui E colocar matiz Saturação Aqui ó Então aqui eu posso controlar A saturação E colocar aí na cor que eu quiser Tá vendo aí ó Mesmo depois de já ter aplicado Mesmo depois de já ter aplicado O efeito Então Aí eu posso modificar A Vou fazendo isso aí Achando O ponto que eu acho interessante Né Vendo o ponto que eu acho interessante E quando achar que ficou interessante Eu dou aquela parada E ainda posso ajustar aqui A iluminação Né Posso A saturação A iluminação Então posso mexer nisso tudo aqui ó Então Vai ficar mais ou menos assim O efeito pra você Esse aqui ó Ó Você vai jogar uma A transparência Como eu falei né Fazer tudo certinho Jogar as transparências Pra Tirar aqui essas rebarbas ó Você vai fazer isso aí Então se você fizer Ó Ó Vamos aqui puxar com shift Se você fizer o ajuste certinho Que você pode ainda Controlar na opacidade geral Opa Eu mexi ali Calma aí Então ó Você pode vir aqui ó Transparência Controlar aqui A quantidade Né Se você fizer certinho Você vai obter um bom Resultado aí É Olha lá Então você vai obter um bom resultado Você ainda pode esfocar Uma outra luz de trás Vou mostrar pra você aqui Aqui Eu fiz pra colocar mais cedo aí Na capa do vídeo né Que eu ia fazer Então Olha aí pra você ver ó Então se você souber Colocar o espaçamento Correto Você vai fazer Um efeito Muito legal Esse aqui ó É o que eu tinha feito Mais cedo Pra coloquei na capa do vídeo E também no Instagram Então Se você souber fazer Vai ficar muito bacana Belezinha Capricha aí No espaçamento Tá vendo lá Quanto mais alta A caixinha preta Que você colocar Fininha For É Se o preto For Maior Do que a parte amarelinha Você vai ter um resultado Bem melhor Né Então Acredito No caso aqui Depois você pode juntar Aqui tudo aqui É Pegar aqui E aplicar por exemplo É um efeito Ajustar Você pode manter Saturação E aqui no caso Você consegue já Modificar a imagem toda Então você vai colocar aí Na tonalidade Que você quiser Né Vai controlar Os ajustes Vai fazer tudo Bonitinho Né Você tem iluminação Pra você trabalhar Pra não ficar tão forte Né Você pode utilizar aí Esses ajustes Iluminação De sombra De luz Deixa eu pegar ele aqui Pra gente Ajustar Opa Estourou um pouco Então olha lá Você pode trabalhar Várias formas Controlar a saturação Aumentar E aí você vai trabalhando aí Escolhendo Onde fica legal Belezinha Galera Então é isso Muito obrigado Pela participação Espero que vocês tenham gostado do efeito Lembrando Que esse efeito Pode ser aplicado em outro segmento Tanto em foto Qualquer outra coisa Beleza Seja criativo Deixe fluir E nos vemos no próximo vídeo Muito obrigado Não se esqueça de compartilhar De deixar o seu comentário De deixar o seu like Que é muito importante E se inscreva no canal Tá bom? Te vejo no próximo vídeo Fui!